choveu um monte de e-mail a cerca do dia 23 de setembro como que vai ser arrebatamento grande tribulação para por causa do calendário judaico por causa de apocalipse capítulo 12 por causa da guerra entre Gok e Magog por causa da Coreia do Norte por causa do tsunami por causa do furacão gente, as coisas que acontecem hoje não é de hoje é só que na cabeça de retardado vou falar esse termo que é o termo correto na cabeça de retardado de maluco, de xarope de religioso burro burro que acredita em tudo ainda mais o que está escrito na Bíblia aí vem as pessoas dizendo eu pego o calendário judaico porque não, dia 23 de setembro não sei quanto de novembro eu coloquei que era 29 de novembro vai vir arrebatamento, tribulação aí eu coloquei, só na cabeça de louco só na cabeça de doente sentimentado ah, você vai estar na Bíblia gente, desde quando isso está escrito na Bíblia a verdade é só na cabeça de loucos de burros de idiotas de nocegros quer prever o futuro já que você está prevendo a desgraça por que não prever o resultado da mega cena ó gente parem de ser idiotas não, tem crente desculpa o tema aqui tem crente que tem mais é que se fuder mesmo tem mais é que se fuder tem crente que tem que comer merda mesmo tem crente que tem que morrer na burrice tem crente que tem que viver na idiotice mesmo você crente retardado você que tem essas porcarias você tem mais é que se lascar mesmo sabe o que você faz? será que vai vir um arrebatamento? será que você tem casa boa? carro bom? na cadeira de impoupança? o que você vai fazer com tudo isso? então eu te aconselho a partir de agora você crente que acredita nessas profecias aí dia 23 de setembro a novembro ao fim do mundo que você não perca seu tempo tá? você pega o dinheiro da cadeira de impoupança faz uma transferência pra minha conta pega o seu imóvel faça uma doação pra mim pra qualquer outra pessoa pega o seu carro faça a doação dê tudo porque você vai se arrebatar o que vai deixar o dinheiro aí pro governo? não deixa o dinheiro pra mim eu sou anticristo eu sou ateu como eu sou anticristo eu sou ateu eu não creio em nada então faz o seguinte deixa pra mim que eu vou ficar com satanás vou ficar aqui com o diabo vou ficar aqui na grande tribulação vou ficar com a marca do chip vou ficar com a cabeça vou ficar com o falso profeta vou ficar com o anticristo dizem que eu sou anticristo mesmo então ó é só você entrar no privado pedir o número da minha conta e se você tem fé mesmo se você acredita piamente que agora é o fim do mundo agora dia 23 de setembro até novembro não perca tempo dê seu dinheiro dê tudo dê tudo dê tudo faça a excelente doação pra mim pra pessoa fala que sabendo que eu tô precisando que eu quero ficar aqui 7, 14, 50 anos na grande tribulação com o falso profeta com a marca da peste eu quero ficar aqui nessa terra aqui pra, sei lá ficar aí ó sofrendo padecendo mas eu quero ficar bem então vocês crentes, religiosos fanáticos que acreditam no futuro nas profecias nas revelações se realmente você tem fé mesmo em Deus em Jesus Cristo fé que você faz parte da igreja vai ser arrebatado e tudo mais então com a tua fé aqui ó doi pra mim professor Fábio sabendo o teu dinheiro a tua casa o teu carro tudo que você tiver não dê pra igreja não dê pra mim porque eu vou ficar aqui na grande tribulação aqui pregando o evangelho genuíno na grande tribulação que tal? uma boa não é? uma boa então faça isso então no dia 23 de setembro agora eu espero você entrar no privado pedir minha minha conta bancária o número pra você depositar na minha conta que eu vou ficar aqui na grande tribulação aqui e eu vou pregar o evangelho genuíno pro capeta pros demônios pro anticristo pros falsos profetas pra todo mundo que ficar aí nesse inferno aqui deixa comigo que eu dou conta do recado beleza senhores e não se esqueça quer saber sobre setenta semanas Daniel tá lá no meu site Mateus 24 tá lá no meu site Apocalipse 12 tá aí no Youtube então todos esses textos que esse povo maluco utiliza para ludibriar o que você não não estuda né? fica vivendo na sua espiritualidade você que cai nessas conversinhas fiadas você quer saber acessa o meu site www.professorfabio.com.br beleza gente um abraço pra vocês aí até mais tarde e essa semana vai vir mais novidade pra você não se esqueça se inscreva no meu canal do Youtube curta aí a minha fanpage e esse vídeo aqui vai ser renderizado e não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui pra ver se esse xarope começa a degustar dinheiro na minha conta porque eu não vou ser arrebatado